Hey guys, what's up? E hoje a gente vai ter nossa aula de imperativo, né? Pra você que gosta de dar ordem, de mandar, hoje você vai aprender como fazer isso em inglês. Então é um imperative class. É uma aula também muito tranquila, muito simples, mas que às vezes passa despercebida na escola, a gente não dá muita atenção a ela, porque é tão simples, é tão fácil, que a gente não dá atenção. Mas assim, acaba que na hora que você vai precisar usar, que você quer dar uma aula, que quer mandar alguém fazer alguma coisa, você, como não presta sua atenção na aula, se você já estudou inglês ou leu em livros de gramática, alguma coisa assim, você acaba ficando meio perdido. Ah, como é que eu faço mesmo? Então é uma aula rápida, é uma aula simples, mas é uma aula eficiente pra você realmente entender como usar os imperativos no inglês, beleza? E lembre-se que tem PDF pra você baixar, MP3, tem exercícios aqui durante a aula pra você praticar, então você faça tudo pra garantir a sua aprendizagem, ok? Então bora começar! Bem, aqui então, deixa eu abrir o box pra você, eu trouxe uma imagem pra eu poder contextualizar, aí fala, Max can't stop me, go Jacob, run! Então o carinha tá falando, o Max não pode me parar, e aí a menininha tá dando um incentivo pra ele, go Jacob, vá Jacob, run, corra, ok? Então ele tá dando, é ela que você tá dando o comando, né? Go, run! Então o imperativo é isso, quando você dá uma hora, para! Vai! Come agora! É, você, e aí a gente usa também na negação, tá? Não coma isso, não faça aquilo, então você usa pra afirmação e negação também, tá? Então deixa eu abrir aqui os box pra você poder entender, Então basicamente é isso daqui, ó, affirmative, go, be quiet, então vá, fique quieto, negative, don't go, não vá, don't be sad, não fique triste, então o imperativo ele é isso, o que que acontece? Só pra você poder entender como que é tão tranquilo isso, a gente tem os verbos, por exemplo, o verbo é to go, que significa ir, quando eu estou usando ele na forma imperativa afirmativa, ele então fica só go, né? Ele não é conjugado, ele serve pra todas as pessoas, e ele simplesmente normalmente ele ganha uma exclamação, porque eu tô dando uma ordem, né? Go, vá! Então ele fica na sua forma básica, ele perde o to, que é o sinal da sua forma infinitiva, e ele ganha normalmente uma exclamação pra poder simbolizar essa ordem que tá sendo dada, ele fica na forma básica, é só isso, gente. Aí a diferença só é quando você tá negando, que aí você vai colocar o auxiliar don't, don't go, e aí vai ser sempre o don't, porque quando eu tô dando uma ordem, eu só normalmente falo com você, com vocês, ó, vocês não façam isso, você não faça aquilo, então por esse motivo que é sempre o don't, porque eu tô sempre me referindo a você, ok? Então é muito simples, é basicamente isso, o verbo fica sempre na sua forma básica, e aí ele vai no início da frase, porque é uma ordem, né? Go it now, coma agora, e quando é negativo, quando é uma ordem negativa, né, pra não fazer alguma coisa, você só coloca o don't na frente. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no compare the rule. We make negative with, então nós fazemos as negativas com don't, mais a base do verbo, mais a forma básica do verbo. Nós sempre usamos um adjetivo com a forma imperativa do be, ok? Então aqui o verbo de subir é o nosso ser ou estar, né? Então quando eu tô dando uma ordem com o be, eu preciso colocar um adjetivo depois, então por exemplo, be happy, seja feliz, fique feliz, né? Não tem como eu falar só be, be, be o que? Seja o que? Não tem muito sentido, então eu preciso colocar um adjetivo. Então, ó, don't be late, não se atrase, não esteja atrasado, ok? Então só pra poder contextualizar isso. E aqui no watch out, ó, nós nunca usamos os pronomes como os imperativos, tá? Então ele é sempre dessa forma direta, go, né? Por exemplo, stop, not you stop. Eu não posso falar, eu não posso falar you stop, você para, não. Eu tenho que falar stop. Normalmente ele vai sozinho, tá? Eu não posso usar o pronome nesse sentido. Então bora dar uma olhada aqui pra ver se você pegou isso daqui. Eu tenho essas frases e aqui eu tenho os espaços em branco. Você precisa usar esses verbos que estão nesse box aqui de acordo com a frase, né? De um modo que faça sentido. E observando que quando eu tenho um xzinho, aparece mouse aí, cadê o mouse? Aqui, ó. Quando eu tenho um xzinho, é porque é pra você fazer uma ordem negativa. E quando eu tenho esse checkzinho aí, é pra você fazer uma ordem afirmativa, beleza? Então vamos lá, o primeiro já tá feito, ó. Don't draw on your desk. Não desenhe na sua mesa. Aqui eu tô falando alguma coisa to the conversation. Observe então que é uma afirmação, né? Tem um check aí. E alguma coisa to the conversation, sobre conversa. Qual será que se encaixa melhor? Be, close, draw, listen, read, stand, use, ou walk. Desses verbos aí, qual que se encaixa melhor pra conversa? Bora checar? É o listen. Então, listen to the conversation. Escute a conversa, ok? Depois eu tenho o number two. Alguma coisa, the door. Observe que também é uma ordem na afirmação. Qual desses verbos que tem aí que se encaixa melhor? O be, o close, o draw, e o listen já foi usado. Provavelmente é o close, né? Então, feche a porta, viu? Então, é close. Number three. Alguma coisa, late for class. Aqui é uma negação. Então, aí tá dando uma ordem pra que alguma coisa não aconteça. E aqui, ó, late for class. A gente já usou o close, já usou o draw e o listen. Então, nesses verbos que restam, qual que se encaixa melhor? É o be, né? Don't be late. Não se atrase pra aula. Depois, number four. Alguma coisa, you're fun in class. Qual desses que se encaixa melhor com o seu telefone na aula? Não caminhe, e é uma negação, né? Não caminhe com o seu telefone, não fique em pé com o seu telefone, não leia o seu telefone, ou não use o seu telefone? Acho que é o use, né? Don't use. Number five. Alguma coisa, up. Tá mandando... Aí é uma afirmação, uma ordem afirmativa. Então, o que que provavelmente tá mandando aí fazer ficar em pé, né? Stand up. Stand up. Number six. on the grass. E aí eu tô negando, tô falando pra ele não fazer alguma coisa na grama. Walk or read. Não leia em cima da grama ou não ande sobre a grama. Qual será que se encaixa melhor? Walk. Don't walk. E por último, é o que nos resta, que é o read. É uma ordem afirmativa, né? Read the text on page 37. Bem, você viu que o imperativo é muito simples, não tem muito mistério, não tem muito segredo em relação a ele. é mais ficar atento mesmo e é aquilo que eu falei, é uma coisa tão básica que acaba que nas aulas de inglês passam a desperceber. Mas eu achei importante trazer porque mesmo sendo básico, às vezes você fica na dúvida de como usar. Mas não tem muito segredo, não. É isso, pessoal. Lembre-se de baixar o PDF nas atividades MP3 e praticar. Ok? See you. Bye, bye.